Boa noite, caras e caros amigos, Sr. Presidente do PSD, Sr. Presidente do CDS-PP, Sras. e Srs. Dirigentes Nacionais de ambos os partidos, Sr. Mandatário Distrital, Dr. Teófilo Santos, Sr. Diretor de Campanha, Dr. Rui Rocha e Diretora de Junto, Rui Gonçalves, Caro Presidente da JSD, cara Secretária-Geral da JSD, Srs. Presidentes das Distritais e das Estruturas Conselhias do Distrito, Sr. Presidente da Câmara de Pombal, Dr. Diogo Mateus, e restantes Presidentes de Câmara que aqui vejo presentes, Tinta Ferreira, Paulo Batista Santos, Valdemar Marques e nosso amigo Paulo Inácio, muito obrigada por terem vindo, não sei se há mais algum por aí, eu estou a citar os que vejo, caras e caros colegas candidatos a deputados na nossa lista, caras e caros amigos, rapazes e raparigas da nossa J. Boa noite. O dia da volta do líder é sempre um dia de particular emoção numa campanha. É o dia em que nós recebemos os nossos dirigentes nacionais, o dia em que merecemos, quando merecemos a atenção da comunicação social no Distrito e também o dia em que muitos de nós ficam sujeitos a uma pressão especial. É esse o caso de quem organiza um jantar com esta dimensão e com este esmero e por isso eu quero expressar o meu reconhecimento e o meu agradecimento à Conselhia de Pombal e muito especialmente ao nosso querido Pedro Pimpão. Presidente, aconselhei a nosso candidato que foi um excelente deputado e que aqui esteve hoje o dia quase todo a ultimar os preparativos deste jantar. e por isso, meu caro Pedro, muito obrigada pelo seu trabalho e da sua equipa. Para outras pessoas, no entanto, este é um dia um bocadinho mais distendido. Por estranho que vos possa parecer, eu diria que é o meu caso. E é o meu caso porque é o dia em que eu posso escolher falar daquilo que verdadeiramente me dá gosto e não necessariamente daquilo que eu tenho que dizer todos os dias. Não tenho que ser eu hoje a explicar algumas das coisas que naturalmente os nossos líderes nacionais aqui quererão dizer. Eu pessoalmente tenho, portanto, a vida facilitada. Não tenho que ser eu hoje a explicar o percurso do déficit, não tenho que ser eu hoje a explicar o caminho da dívida, não tenho que ser eu a explicar as razões pelas quais a legislatura que agora termina foi tão agudamente difícil, a explicar como não era possível ter saído sem dor do descalabro em que nos deixaram em 2011, ou as medidas que tivemos que tomar para resgatar a credibilidade e a honra de Portugal. Também não preciso ser eu hoje a explicar o que nos propomos fazer no país, nesta legislatura, que esperamos poder também nós tomar conta do governo do país e fazer muitas das coisas que não pudemos fazer na anterior legislatura. Mais justiça social, maior igualdade, agora que estamos a crescer, com tantos indicadores positivos e podemos finalmente escolher as nossas políticas, aquelas que estão enraizadas na nossa matriz social-democrata e democrata cristã, aquelas que não pudemos tomar em alguns casos porque vivíamos numa situação de emergência nacional. Hoje eu posso, portanto, falar do que mais quero e quero começar por falar da nossa lista. E a propósito da nossa lista, quero dirigir um agradecimento ao Dr. Paulo Portas. Obrigada por ter escolhido para a primeira indicação do CDS para o Distrito de Leiria à Assunção Cristas. A Assunção é uma mulher de muitas e reconhecidas qualidades e, portanto, eu que não gosto da palavra mais-valias, acho que está estafada, prefiro dizer que ela garantidamente acrescenta competência e mérito à nossa candidatura. E nós temos uma lista de gente credível, preparada, equilibrada, do ponto de vista da sua distribuição no Distrito, com uma taxa de renovação de 45% e completamente paritária nos 10 primeiros lugares, isto é, em todos os lugares efetivos. Pois é, 5 homens, 5 mulheres. E temos também no Distrito, o que julgo ser uma particularidade nossa, um mandatário distrital da juventude, o Daniel Gomes, um empresário de sucesso, jovem empresário de sucesso, que julgo que aí está na sala, ainda não consegui ver onde, mas que apresentou há poucos dias na Expo Honor um bombom tão especial, que só tem uma desvantagem, é tão caro, tão caro, que eu não estou a ver qual de nós o possa comprar, e uma mandatária, a Teresa Almeida, campeã de bodyboard, que ainda hoje se juntou a nós na Benedita. Também aqui quisemos ter uma candidatura e um mandatário e uma mandatária absolutamente paritária. Portanto, as nossas e os nossos candidatos conhecem o Distrito, os seus enormes méritos e as suas dificuldades. Sabem que a Leiria tem uma capacidade acima do comum para resistir a tempos difíceis, que tem empresários dinâmicos e socialmente responsáveis, que tem gente de força que não desarma e que luta por dias melhores sempre. E isto, apesar da proximidade de Fátima, não acontece por milagre. Acontece porque as pessoas e as empresas acreditam nelas próprias e em quem com elas trabalha, se reinventam, se requalificam e viram as suas vidas do avesso para ultrapassarem as adversidades. E é isso que explica... É isso que explica, aliás, que o desemprego seja em Leiria em meados de 2015 inferior ao que era no segundo semestre de 2010 e que a criação líquida de empresas seja hoje de mais 900 empresas novas criadas entre janeiro e agosto de 2015 e que, portanto, haja muito mais empresas que nascem do que aquelas que desaparecem. Este é um distrito em que as indústrias tradicionais se transmutaram em função da procura e do mercado e onde os produtos se expandem aqui e muitas vezes no mercado internacional dos moldes à cerâmica, da produção têxtil às embalagens, da metalomecânica aos lingotes de pera rocha. Imagine-se. Este é um distrito que mereceu a atenção do governo na legislatura que agora termina. No apoio às empresas de setores estratégicos, como foi o caso do turismo, nos projetos, e foram muitos dos projetos apoiados no distrito pelo Cren, em matéria de ambiente, no arranque de soluções para problemas crónicos do distrito, nas infraestruturas, na qualidade ambiental e no aumento das respostas sociais em pleno tempo de crise. E mesmo na saúde, onde persistem carências que precisam da nossa atenção, o investimento no distrito, em cuidados primários e cuidados hospitalares, foi o quinto no país nesta legislatura. Mas os nossos candidatos também conhecem as nossas fragilidades. ouvindo os autarcas, as instituições, os empresários e o povo. Nós sabemos bem que, sendo eleitos, levamos connosco um caderno de encargos e esse caderno de encargos nós assumimos defendê-lo com a nossa honra. Falo da necessidade de continuar a apoiar pessoas e empresas na criação de emprego. Falo do imperativo de melhorar o acesso aos cuidados de saúde no país e no distrito. Falo particularmente do problema da falta de médicos, que afeta especialmente os concelhos do Pinhal Litoral Interior e do Pinhal Interior Norte. Falo da necessidade de reforçar mais ainda os apoios ao setor social, que apesar de terem conhecido um considerável aumento de meios no distrito nesta legislatura, precisamos ainda de melhorar, em especial os que se dirigem às pessoas mais vulneráveis de entre todas. as pessoas com deficiência, as crianças, os idosos e os doentes. falo de tudo o que preocupa as pessoas, porque é nas máximas prioridades das pessoas e nas suas ansiedades que encontramos as nossas prioridades. Temos para o distrito tal como a coligação tem para o país um programa sério, realista e responsável, com enfoque no emprego, na saúde, na segurança social, na aposta na educação e na qualificação das pessoas e numa maior ligação, e ela já é muito forte no nosso distrito, entre a educação, a investigação e o mundo das empresas. Isso é fundamental num distrito como o nosso e temos no distrito o Instituto Politécnico de Leiria que o faz muitíssimo bem e que, portanto, merece todo o nosso apoio, mas também em todos os setores da economia, na economia do mar, no turismo, que são naturalmente motores do nosso desenvolvimento. Diria mesmo que conhecemos cada Conselho e sabemos como resolver os problemas das pessoas. E há poucos dias aconteceu-me um pequeno episódio que vos conto num minuto, que foi ir dar uma entrevista numa rádio e só me fazerem perguntas de âmbito nacional. Eu estava num Conselho, especificamente no Conselho de Alcobaça, e no final da entrevista, quando percebi que ela ia terminar, perguntei mas não me deixa falar do Conselho? E o jornalista disse então diga lá. E eu mencionei três ou quatro questões específicas do Conselho de Alcobaça e até mais específicas ainda da Benedita. E no final ele disse-me sabe, eu não faço perguntas sobre o Conselho e nem sobre o Distrito porque experimentei fazer isso em algumas das onze entrevistas que já fiz a cabeças de lista e as pessoas não querem essas perguntas, só querem falar do Programa Nacional. Bom, pois cada um sabe do que sabe e os candidatos e candidatas pelo Distrito de Leiria da Coligação Portugal à Frente sabem dos assuntos do seu Distrito, conhecem cada Conselho e é por isso, caras e caros amigos, que eu acredito que os eleitores do nosso Distrito confiarão em nós porque têm razões sérias para o fazer. Nas últimas eleições legislativas o Partido Social Democrata elegeu sozinho seis deputados, portanto, 60% dos mandatos do Distrito de Leiria. Se a este número somarmos o mandato do CDS, temos em coligação condições para esperar em Leiria um bom resultado que poderá contribuir também de uma forma expressiva para o objetivo nacional que é ganhar estas eleições e ter a oportunidade de voltar a governar Portugal. não afirmo que o vamos alcançar porque a decisão dos eleitores é livre, é soberana e os votos ainda não estão nas urnas. Digo apenas que é para isso que estamos a trabalhar e a nossa campanha que começou intensamente no mês de agosto a 10 de setembro já tinha percorrido todos os conselhos do Distrito e por esta altura em alguns deles já estivemos 3, 4 ou 5 vezes e estaremos noutros pela sexta e pela sétima vez até ao último dia e ao último minuto de campanha porque é a nossa obrigação explicar às pessoas aquilo que elas ainda possam não ter entendido e é a nossa obrigação explicar o projeto que temos para o país que é um projeto responsável, credível e este sim de confiança. E este é o momento de agradecer ao nosso diretor de campanha Dr. Rui Rocha todo o esforço e toda a competência toda a organização que tem posto na nossa campanha. Obrigada Rui. Eu sei que tenho que terminar e vou terminar mas ainda me falta dizer aquilo que mais me apetecia dizer hoje que é um imenso gosto uma grande satisfação ter à frente da coligação os líderes que temos. Se hoje aqui estivéssemos como membros do governo o protocolo hierárquico das nossas respectivas funções não me permitiria de ser elogios ao vice-primeiro-ministro e ao primeiro-ministro de Portugal. Eu conheço a hierarquia e respeito-a inteiramente mas não estamos somos candidatas e candidatos a umas eleições naturalmente com graus de responsabilidade diferentes e por isso eu atrevo a manter aqui o pequeno luxo da proximidade da familiaridade e dizer-vos que a vossa inteligência a vossa capacidade de entendimento a vossa distinção entre o imperativo e o supérfluo a vossa visão do bem comum é para nós inspiradora e nos motiva. Sr. Presidente do PSD assim especialmente agradeço emocionalmente ter-me convidado mais uma vez para a cabeça de lista agora em coligação isso significa para mim apenas e isso basta que não terei defraudado as suas expectativas na legislatura que agora termina e que me permitiu aliás que fosse também parte ainda que uma pequena parte da sua equipa nesta legislatura a minha admiração por si meu caro Presidente cresceu com o tempo à medida que o vi ultrapassar todas as dificuldades resistir contra ventos e marés ter uma infinita paciência para debates em que tantas vezes a oposição se excedeu tantas vezes fez debates e oposição de baixo nível e no entanto vi sempre manter impecável a sua postura de estadista até ao último minuto de cada debate e os debates não foram poucos que eu me lembro só debates quinzenais foram 57 fora todos os outros das variadíssimas modalidades que o regimento da Assembleia da República permite e por isso meu caro Presidente o tempo passou o senhor resistiu a tudo provou que estava certo que o caminho que tinha traçado era aquele que devia ser seguido e é por isso que hoje como de resto tem dito se pode apresentar aos portugueses de cara lavada como só podem os lutadores e quando um líder se pode apresentar ao seu país de cabeça erguida todas e todos nós que o seguimos podemos fazê-lo também porque seguimos alguém que é sério que é digno e que é dono de uma extraordinária força de caráter que nos honra nos motiva e nos promove muito obrigada agradeço a todas as pessoas que aqui vieram hoje e são muitas e nem todas vieram de perto que quiseram dar-nos o vosso apoio e o vosso conforto e assumo aqui hoje verdadeiramente a única coisa que eu vos posso prometer que é onde quer que eu esteja a seguir a estas eleições estarei a trabalhar com seriedade por Leiria e por Portugal muito obrigada e aí e aí